Olá pessoal, eu sou a Angela Vanessa, aluna do professor Ricardo Freitas, onde ele ministra a disciplina de Fisiologia Aplicada à Fisioterapia. E vou explicar um pouquinho para vocês sobre o GH, onde ele é sintetizado, sua função e seu comportamento metabólico no exercício físico. Bom, o hormônio de crescimento GH, também conhecido como somatrotofina, é um hormônio proteico produzido e secretado pela glândula hipófise anterior. Este hormônio é responsável por estimular o crescimento e a multiplicação celular em humanos e outros animais vertebrados. O centro coletor de informações relacionadas com o bem-estar interno do organismo, é responsável pelos fenômenos vitais e pelo comando da endocrinologia em geral. Atua diretamente sobre a hipófise e indiretamente sobre outras grândulas, sendo assim capaz de regular a secreção destes através de um mecanismo de feedback negativo. Também age sobre a regulação do metabolismo em geral, através dos vários centros a partir da sensibilização de diferentes receptores. A importância dos hormônios do controle do metabolismo corporal é fato conhecido há bastante tempo. Dentre os hormônios mais estudados, está o hormônio de crescimento. Alguns aspectos fisiológicos, contudo, ainda permanecem controversos e desconhecidos, incluindo fatores que regulam a sua síntese, mecanismos de ação e efeitos no metabolismo proteico e lipídico. Sendo o exercício físico terá um potente estimulador da síntese de GH. Fatores como intensidade, volume e frequência podem influenciar a concentração de GH. Existem receptores de GH em diversos tecidos corpóreos, tais como músculos esqueléticos, fígados, rins, pâncreas, coração, intestino, pulmão e cérebro. A maior parte do GH na circulação apresenta-se ligado às proteínas transportadoras específicas. Em geral, adultos saudáveis apresentam um ritmo circadiano de liberação de GH aproximadamente a 0,5mg por dia, que é lento e estável, seguido de abruptas secreções de pico. Contudo, mulheres apresentam maior e mais frequente liberação de GH, tanto em estado de repouso quanto sobre estresse ou exercício, se comparado ao indivíduo do sexo masculino. Fisiologicamente, é somente durante o sono que os homens apresentam a maior secreção de GH, e ainda assim, esta é, na maioria das vezes, menor que a secreção observada em mulheres. No decorrer do desenvolvimento humano, a secreção do GH em ambos os sexos alcança concentrações máximas nos períodos de crescimento, principalmente na adolescência. Depois disso, tanto a frequência como a amplitude ou intensidade da secreção reduzem-se, não sendo difícil encontrar indivíduos com cerca de 20 anos que secretam por dia mais que o dobro da quantidade de GH que indivíduos com cerca de 60 anos. Bom, os efeitos metabólicos do GH no exercício físico. No metabolismo proteico e o desempenho. Diversos efeitos promovidos pelo exercício físico são influenciados pelo GH, incluindo a redução do catabolismo proteico e a oxidação de glicose, concomitantemente ao aumento da mobilização do AGL do tecido adiposo, para gerar energia. Esses fatos sugerem o GH como importante hormônio liberado em diversas situações de estresse. No entanto, estudos demonstram que o GH também tem efeitos considerados como anabólicos, dentre os quais a promoção do balanço proteico positivo e o aumento da quantidade de massa muscular na liberação de IGH1, o qual está envolvido na estimulação do processo hipertrófico muscular. Os efeitos do GH no metabolismo proteico dependem da interação entre o GH, as IGFs e os substratos, em especial as proteínas. Em situações de ausência ou redução acentuada da síntese de GH, verifica-se diminuição na quantidade de massa muscular, força e resistência muscular. Normalmente, em indivíduos deficientes de GH ou idosos acima de 60 anos, a reposição do hormônio resulta em aumento na força, na massa muscular e no volume máximo de oxigênio, VO2 máximo e submáximo. Quando indivíduos saudáveis forem submetidos à infusão aguda com o GH, em quantidade similar à liberação fisiológica, observou-se o aumento na capacidade de síntese proteica, concomitantemente à redução na degradação e liberação de aminoácidos pelo tecido muscular, fato que pode ter considerado como efeito anabólico. Neste sentido, o GH poderia servir como sinal anabólico para o aumento na quantidade de massa muscular e para regular as adaptações que ocorrem com a realização de exercícios físicos. Já no metabolismo lipídico, embora as catecolaminas e a insulina sejam os principais reguladores hormonais do metabolismo lipídico, estudos demonstram que o GH promove aumento na concentração cérica do glicerol e AGM, sugerindo aumento de lipose do tecido adiposo. Por outro lado, a redução de concentração do GH ou a ausência total favorece o acúmulo de gordura pelo tecido adiposo, fato que é observado em indivíduos deficientes na produção de GH. Alguns estudos mostram que, nos casos dessa deficiência, a reposição do GH pode favorecer a lipólise, reduzindo especialmente a quantidade de gordura abdominal, bem como o volume dos adipócitos. E o exercício aeróbico? A maior parte dos exercícios envolvendo atividades físicas e do tipo aeróbicas demonstram que a intensidade e a duração do exercício são os principais fatores que alteram o perfil da liberação de GH. Além disso, variáveis como o nível de treinamento, a composição corporal, o gênero e a idade dos indivíduos estudados também podem modular a liberação desse hormônio. Em geral, a elevação da concentração de GH na circulação sanguínea, nos primeiros 10 a 15 minutos de exercício físico, realizado na intensidade de aproximadamente 30% do VO2 máximo. Entre 40 e 60 minutos de atividade, a concentração basal ou de repouso de GH, que é de 1 a 2 litros, pode aumentar em diversas vezes, sendo a amplitude deste aumento, dependendo da intensidade em que o exercício físico for realizado. Em geral, no fim da atividade, a concentração sistêmica do GH declina gradativamente até chegar ao valor pré-exercício, sendo que, na maioria das vezes, esta redução pode ocorrer em aproximadamente 60 minutos. Então, é isso, galera. Espero que vocês tenham entendido um pouquinho. Muito obrigada pela atenção. Tchau. Tchau.